Eis o exemplo, meus amigos, de um vencido a vencedor Era além de pretencioso, um ingênuo sonhador Sem medir sua vaidade, alardeava com ardor Que lhe assombraria o mundo, revelando seu valor Desprezando os bons amigos, preferiu a hipocrisia Só entre os bajuladores, encontrava alegria Esbanjando seu dinheiro, o infeliz não percebia Que na vida desvairada, foi caindo dia a dia Ao perder tudo que tinha, viu-se abandonado enfim Aprendeu a diferença, entre o bom e o ruim Não há bem que sempre dure, todo mal também tem fim Foi sua própria consciência, que ele aconselhou assim Levante-se enquanto é tempo Quero ver você de pé Ilumine a sua alma Enche o coração de fé Consciente dos seus erros Ele então voltou a ver Na mensagem tão sincera A confiança renasceu Aprendeu a ver na luta A vontade de vencer A lição lhe deu coragem Coragem para viver 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 Coragem para viver